Você chegou no Descomplicando a Moda e hoje nós vamos falar sobre o desfile de ninguém mais ninguém menos que o rei da moda italiana, Giorgio Armani. Bora descomplicar? Rei da moda italiana, Giorgio Armani. A gente ainda precisa fazer um vídeo sobre ele. Isso eu tenho certeza que você vai adorar. E se você quer estar ligado no dia que eu fizer esse vídeo, aproveite, inscreva-se, aperte lá as notificações sempre ou todas. É uma dessas duas coisas. Nos siga no Instagram. Você já nos segue no Instagram? Descomplicando a Moda Underline oficial. Ou o meu, Maria Tereza Laudaris. Quer dizer, imita a Laudaris. Bora descomplicar, né? Deixa eu colocar aqui. Aos 87 anos, em julho ele completa 88, Giorgio Armani chega com o questionamento da evolução. A evolução do estilo que segue suavemente como os tecidos que ele adora empregar em suas roupas. Um estilo próprio, autêntico, que não se perdeu em valores, mas que constantemente se renova em materiais, em tecidos tecnológicos. Vamos ver? Começou um gorila. O gorila justamente para sinalizar a evolução do ser humano e também para questionar a nossa existência nesse universo sublime que é nosso planeta e a moda. A moda é aquela que protege, aquela que nos diferencia dos animais, a indumentária. E nós começamos a ver constantes influências de evolução nas cores e nas formas. Se vocês observarem, a gente tem uma questão aí de tecidos, de texturas e muita iris de essência. Lembra que a gente falou sobre isso na alta costura? E agora a gente vem com tecidos tecnologicamente trabalhados, em sua maciez, em sua textura, em seu conforto, sem perder a essência Armani, que tem muito, muito, muito de alfaiataria, a mulher estruturada. Se vocês observarem, tem um quê de oceano, um quê de vida marinha, que é também um mundo à parte dentro da evolução. Sempre que a gente fala de evolução, quando a gente fala das artes, a gente acaba entrando em contato com o mundo marinho, com o mundo submarino. E a gente pode lembrar até mesmo dessa... Olha isso aí, não parece uma água viva, gente? Olha esses tecidos tecnológicos. Muito incríveis, com esse trabalho de cor, essa cor um pouco perolada, um pouco nacarada, o drapeado, se a gente observar, são várias técnicas de costura aplicadas para formar aquilo que é o estilo Armani. Algo que aparentemente é simples, que estrutura e que tem detalhes singelos e bem pontuais, que trabalha a simetria e também a forma dos volumes. Vocês conseguem observar aí essa influência marítima? O veludo e a seda, a transparência e o opaco, as pregas que ele tanto, tanto considerou e utilizou nos anos 90. Olha o trabalho do veludo e da seda. A preciosidade no sutil, no sublime. Tecidos tecnológicos aí que eu falava com vocês justamente da evolução. Sempre, sempre com o olhar observando o conforto. De novo aí, o cinza Armani, ele até que tem pouco nesse desfile. A cor que o Armani mais ficou conhecido, que é o grade, que é a mistura do bege com o cinza. No conforto, a gente pode observar essas calças como a pegada oriental de bastante conforto, aquelas calças utilizadas para ambientes internos, um quê de orientalismo bem forte. É interessante observarmos também que, apesar dessa nova realidade de ambientes internos, a gente continua tendo o home office e ele continua estruturando a mulher, dando para a mulher esse ombro bem estruturado, que é essa força, desse senso de linearidade que ele traz nas suas roupas. Uma mulher triângulo e um homem bem suave. As bolsas estruturadas, que é uma tendência dessa temporada. A gente vai observar sempre, quer dizer, a gente raramente observa os acessórios Armani, mas quando a gente vai no Armani Silas, o museu do Armani em Milão, a gente pode observar que ele tem todo um cuidado especial com os acessórios e são muito, muito especiais, bem trabalhados e raramente a gente comenta. A feminilidade é sempre uma essência das coleções Armani que busca dar para a mulher o poder sem perder a feminilidade, a sensualidade sem cair na manipulação da sexualidade, toques de brilho, que também faz essa coisa meio... Olha aí o Armani, essa foto emblemática dele, aposto que essa blusa vai virar assim, desejo. E tem um quê de estrela, né? Aliás, o mundo subaquático tem essa coisa dessa grandiosidade da luminosidade. É como se fosse toda aquela iris de essência, é isso? Das algas marinhas, das... Oh meu Deus, aquelas gelatinosas, gente. Daquelas... De ale e feixe. É, de ale e feixe. Água viva. Não alga marinha. Aí o bordado, olha, quando eu falo do Oriente, ele traz... O Armani tem muito, muito essa influência. Então é essa supleça, essa leveza trabalhada em volumes que ele consegue, como nenhum outro. E ao mesmo tempo com um toque de astral, assim, uma coisa meio etérea, efêmera, algo que vai se dissolver e faz você brilhar. Essa é a mulher Armani que, sem sombra de dúvida, passa a preciosidade... Uma preciosidade sutil, leve. É uma elegância, evidentemente, não é... Ele não está conversando aqui com o espaço rua, como a gente pode bem observar. Os homens suaves. A gente deve lembrar que o Armani é justamente aquele que suavizou o homem e estruturou a mulher. A personalidade feminina. Uma fila final, aí, uma fila final, que nós não temos visto, geralmente. Então, segue a tradição dos desfiles. Uma fila final com os looks. Lembrando que o Armani, ele é muito adepto, desde o início, da psicologia do vestir. Então, ele acredita muito nessa forma que, mais uma vez, eu vou falar do movimento do tecido e a estruturação do corpo, dessa volumetria trabalhada, como símbolo da feminilidade. E aí, ele, que sempre... Não é de agora, ele sempre faz esse agradecimento dessa forma, suave, vestindo esse Blue Carta da Tsukero, que é uma cor que ele também tem como sua marca pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo! E aí Comigo E aí U